Boa tarde, boa tarde a todos. Eu vou ter essa nova oportunidade, substituir Augusto não é fácil, mas se o Veiga optar por mim, vou tentar dar o meu melhor para ajudar a equipe e conseguir esse acesso. O que passa pela sua cabeça, sabendo que você vai entrar? Olha, estou tranquilo, tentar dar o meu melhor para tentar ajudar a equipe, ajudar o Botafogo, se Deus quiser, conseguir esse acesso. É mais fácil entrar em campo com 25 mil botafoguenses ou dar entrevista coletiva aqui? Os dois são difíceis, mas vou tentar dar o meu melhor e, se Deus quiser, lotar o Santa Cruz. Fituca, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. A gente tem acompanhado você nos treinamentos, inclusive nas partidas que você vem entrando, lá em Catalão, você entrou em uma outra função, jogou um pouco mais avançado, nem na lateral esquerda e nem como volante. E o Veiga tem em você, ele enxerga você, na minha opinião, como um coringa nesse time do Botafogo. Você se considera isso também? E se você se sente mais à vontade jogando a sua posição, que é volante, ou de lateral esquerda, como você vai entrar contra o São Caetano? Como eu sempre falei, a minha função é de segundo volante. O Veiga está optando por mim em várias posições e eu estou tentando ajudar ele da melhor maneira possível. E, se ele optar por mim por um lateral, meia, eu vou tentar ajudar a equipe da melhor maneira possível. Você sabe que o São Caetano vai estudar muito o Botafogo, eles sabem que o Augusto está fora e que vai entrar em um substituto. Você acha que, por ter essas informações, o lado esquerdo, que é onde você vai atuar, você acha que vai ser o caminho de ataque do São Caetano ou isso você acha que não vai ser tão pesado para o seu lado? Eu acho que não. Eu acho que o São Caetano vai estudar todas as maneiras do Botafogo. Como eu já joguei ali e eu conheço alguns jogadores, alguns jogadores do São Caetano também me conhecem, acho que não vai ter problema nenhum, não. Quem você conhece, Pitucco? Eu joguei com o Daniel, o meia, no Namatonense, em 2014. Bom jogador, não é? Bom jogador, dinâmico, vai dar um pouquinho de trabalho, mas a gente está preparado. Pitucco, a gente tem notado que o Veiga anda um pouco bravo. Ele sempre foi bravo, né? Sempre deu bronca, sempre orientou, sempre falou palavrão, mas essa semana ele está um pouquinho mais, não está não? É, como é uma semana muito decisiva, então ele quer tentar deixar o time bem melhor do que nas outras partidas, porque a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. É pior errar no treino ou é pior ouvir bronca do Veiga? É melhor você errar no treino e acertar no jogo, mas ele está um pouquinho bravo, e a gente sabe como é que é uma decisão. A gente sabe como é que é uma decisão. A gente sabe como é que é uma decisão. A gente sabe como é que é uma decisão. A gente sabe como é que é uma decisão. A gente sabe como é que é uma decisão. A gente sabe como é que é uma decisão.